Eu vou conversar agora com o promotor de justiça, Salveilay, sobre essa questão da maioridade penal. Doutor Salveilay, boa tarde, obrigada por sua presença no nosso programa. É sempre muito bom ouvir o senhor. Tudo bem, doutor Salveilay? Tudo ótimo. Boa tarde, mais uma vez, é um prazer enorme conversar contigo e seu público. A gente ouve opiniões tão diferentes e de pessoas tão respeitáveis, uns a favor, outros contra a diminuição da idade penal. O senhor é a favor ou contra? Cidinha, eu pessoalmente sou a favor da diminuição, como acontece com muitos países europeus e nos Estados Unidos, como você próprio citou. Por exemplo, nos Estados Unidos e alguns estados, a idade mínima para a prosseguição penal é de seis anos. Na Alemanha, de 14 anos. Aqui no nosso país vizinho, Argentina, é de 16 anos. Eu sou a favor, sim. Se você tem uma legislação eleitoral que permite que uma pessoa de 16 anos possa votar e decidir o rumo do país, ele pode ser responsabilizado pelos seus próprios atos criminosos. Não vamos esquecer também que a legislação trabalhista já permite que esse jovem trabalhe e a legislação civil permite que ele pratique atos civis desde acompanhado de seus pais, seus representantes. A gente fica lendo muita coisa a esse respeito. Eu já fui contra a diminuição da idade civil para crimes. Eu fui contra, hoje eu sou a favor. O que dizem aqueles que são contra a diminuição da idade civil para punição criminal? Basicamente, eles alegam que mandar esses jovens para a cadeia levariam eles a uma escola de crime. E, além disso, ao invés de jogá-los numa penitenciária, o melhor seria educá-los. Bem, número um. Atualmente, esses jovens vão para educandários, que são verdadeiras escolas de crime também. O Instituto Passebeirinho foi fechado ontem e lá tinha ala das facções criminosas. Os jovens já entram, já com facções criminosas, são isolados. E essa balela de dar mais uma oportunidade, mais oportunidade até quando? Até completar 18 anos? Não vamos esquecer que o Champinha, lá em São Paulo, com 17 anos, ele não só matou, ele estuprou, torturou a Liana e o namorado dela e o Felipe. E pior, aos 18 anos, quando ele sair e cometer um crime, ele é réu primário, porque ele não foi condenado pela Justiça da Infância e Juventude. Agora, o que dificulta esse entendimento no Brasil? Quais são os trâmites legais para que haja redução da idade penal? Bem, deverá ser proposta uma emenda constitucional que é de difícil aprovação. Não foi proposta ainda? Não foi proposta ainda, doutor? Já há uma proposta de emenda constitucional, mas que deve ser aprovada em dois turnos, pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Mas há fortes movimentos contrários a essa proposta. Quais são os movimentos que se opõem a essa modificação que o povo exige? Basicamente, são as igrejas, movimentos sociais e de direitos humanos que sempre vêm ao lado desses autores do crime, mas nunca das vítimas. Quer dizer, eu fico... Às vezes você se sente coagido a aceitar alguma coisa, porque esses movimentos de direitos humanos têm uma grande penetração na mídia. Eles têm um discurso muito convincente. Eles só não conseguem convencer uma mãe que teve um filho assassinado por um menor. Não só na mídia, mas também no meio jurídico, Cidinho. Eles têm também penetração no meio jurídico, né? Tem, sim. É. O senhor vê alguma possibilidade de um dia o Brasil diminuir a idade penal? Tem, sim. Mas antes disso, a gente tem outras propostas. Ao invés de fazer uma proposta de emenda constitucional, basta a gente mudar a legislação ordinária. Por exemplo, hoje o ECA só prevê internação de três anos. Nada impede que haja uma mudança na lei, que é mais fácil do que mudar a Constituição, e aumentar essa internação para dez anos, como acontece em outros países. Agora, o estatuto da criança e do adolescente piorou ou melhorou essa situação? Melhorou no plano abstrato, no plano teórico, no mundo ideal. Mas, na prática, ela não é muito bem implementada. Eu li uma vez uma reportagem do juiz Alírio Cavalieri, um juiz de menores que é aposentado e que eu admiro demais, que ele dizia que no estatuto da criança e do adolescente, ele viu pelo menos 350 aberrações. O senhor pode lembrar de alguma aberração que esteja escrita lá no estatuto da criança e do adolescente? Eu dou vários exemplos. Como um deles, eu acho uma aberração, prevê uma internação só de três anos. Qualquer escola de psiquiatria, psicologia, sabe que uma ressocialização, se fossem implementados todos os positivos do ECA, demoraria no mínimo cinco anos. Bom, eu vou ler aqui o artigo 112 do estatuto do adolescente. Verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Eles só podem fazer isso à autoridade. Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, internação em regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional. Qualquer uma das previstas no artigo 101. Está de péssimo tamanho, não está não? Claro, nós temos que ser muito mais rigorosos na proporção dos atos infracionais, que são verdadeiros crimes hediondos praticados por determinados adolescentes. Eles têm a consciência, eles têm a compreensão da gravidade do ato e das consequências. Todo mundo sabe, desde pequeno, que é errado matar, estuprar, crimes violentos. Eu sei que a adolescência é uma fase de maturidade entre a infância e a idade adulta, mas alguns atos a gente aprende desde pequeno e sabe da gravidade desses atos e das consequências. Então as punições devem ser mais rigorosas, sem dúvida. Eu agradeço demais a sua presença no nosso programa. O senhor é sempre muito bem-vindo, não porque nesse caso nós concordamos, mas porque o senhor tem uma maneira de se expressar muito convincente, muito rápida e objetiva. Muito obrigada, doutor Salveira. Muito obrigada. Um abraço. Você sabe o que está escrito, eu não sei, com todas as letras, vírgulas, parágrafos e itens, no Estatuto do Menor e da Criança e do Adolescente, que o menor tem o direito de ir e vir, tá? Ele tem o direito de ir e vir. E que ele tem o direito de ficar na rua. Tá lá. E que aquele que não respeitar esse direito pode ser preso até seis meses. Então fica combinado assim, o seu filho não sai da rua. É um moleque safado, sem vergonha, que não quer ir na escola, não quer fazer porcaria nenhuma. Se você for tirá-lo da rua, você pode pegar seis meses de cadeia. Tá de bom tamanho pra você? Pra mim, dá bem que eu não tenho mais filho nessa idade. Porque senão era a porrada. Sabe? Como é que é? Agora, a prefeitura está enfrentando um embate com a OAB, Comissão dos Direitos Humanos de tudo quanto é lugar, porque está tirando os craqueiros mirins das ruas e botando numa instituição pra se tratar. Teve que enfrentá-los e provavelmente vai sofrer um processo, o Rodrigo Becklin e todas as autoridades envolvidas nisso, para que eles continuem cheirando craque na rua. Porque eles têm o direito de ir, devia botar, ir e vir e cheirar. Tá errado. Ninguém aqui é contra os direitos humanos. Mas somos todos a favor do direito à vida.